ótima tarde aí pra vocês abençoarem aqui ó na fazenda pinheira aqui fazendo um trabalho aqui de coleta de escorpião aproveitando aqui dando uma volta que até começa a escurecer a gente fazer o trabalho o pessoal ali o companheiro do trabalho no casarão antigo ali fazenda pinheiro na cidade de Itupé, São Paulo região de sítio cidade muito boa antigo contas histórias que passou por aqui é isso aí abraço